E aí 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 Essas duas máquinas aqui vai entrar lá no evento da Boxe, hein? Só que aqui, só que tá, mostra aqui, padrão Ficou meio abandonado esses dias, né? Olha que sujinha Ah, mas aqui e aqui É Suja mesmo É que ficou Muita na parte de baixo aqui Muita poeira e depois chuva de vento Poeira, chuva de vento Aí ficou desse jeito Brasiliana também, ó Só que é o seguinte, né? Vamos ter que fazer uma revisão nela Principalmente na moto Fazer uma revisão na moto Fazer uma revisão na brasiliana É Esse óleo diesel aqui deve estar até podre Eu vou tirar tudo o óleo diesel desse tanque aqui Pra fazê-la funcionar Por um óleo diesel novo aqui É a pedaleira daqui, fio Procura ela Vê onde que ela tá, ó Essa pedaleira a gente tirou Porque essa aqui tava lá na No ranchão lá em casa E a gente vivia batendo a canela, né patrão Daí é dois parafusinhos E nós tiramos Pra não ficar Acertando a canela Porque ela tava encostada na parede assim, ó E vira e mexe Dava uma cacetada Então nós vamos fazer o seguinte Vamos deixar ela lindona Que nem o dia que a gente terminou de fazer ela Bem limpinha Lindona Funcionando direitinho E a brasiliana, né patrão Tá cheio de capo de vidro lá dentro É porque uma pessoa quebrou, né Quebrou o vidro, né Agora Já tá com vidro é um novo aqui Chique Mas vamos deixar ela limpinha também Já vou aproveitar também Dar uma carga na bateria Deixar carregando uma carguinha lenta Aí o dia inteiro Porque essa bateria Faz tempo que tá aí Nossa, uns 4 anos já, acho Mais de 3 anos tem Acho que faz isso, sim Mais de 3 anos tem E fazer funcionar direitinho, né A brasiliana frankstein Eu coloquei um aditivo No resto de óleo diesel Que tem ali Não travou mais aqui a bomba Dá partida e fica funcionando Porque vira e mexe Travava aqui, ó Agora tá, beleza Mas vamos dar uma geral em tudo Vamos deixar isso aí penino Porque aí vocês vão conferir Essas duas máquinas Lava e venta da Boxer Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Turminha, reza aí comigo Pelo amor de Deus Pra essa moto pegar agora, hein Que é muita água Vai saber o que vai acontecer, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha turminha Que coisa mais linda do mundo Eu não sei onde que eu tava com a cabeça Quando eu criei essa moto aqui Pra falar a verdade Tava muito inspirado demais, né Olha que coisa linda Bom, a gente tirou o banco Pra não encher o banco de água, né Agora nós já vamos instalar o meu lugar aí Depois a gente vai passar uma cera Só pra dar uma encerada Pra acabar de tirar o resto de resíduo de sujeira, né Pra tirar a ciáspora aqui da pintura Pra ficar lisinho E aqui tá beleza Aqui tá funcionando direitinho Ela ficou no sol aí Já faz umas duas horas Que ela tá torrando no sol Lá pra secar tudo a água mesmo Pra não ficar nenhum vestígio de água Vamos ver se ela vai pegar tão fácil Que nem pegou ali fora Vamos ver Então vai Então vai Bom, aqui tá tenino Aqui tá tenino Já vimos o nível de óleo Tá perfeito E agora Agora ali Ali vai dar trabalho Ali vai dar trabalho Aqui Eu vou precisar de uma boa lavada nesse motor Ainda joga um plástico aqui nesse filtro de ar E aqui ó Esse motor Ele não tinha vareta Porque a gente ia usar a vareta Do motor do rocão antigo O motor 1111 Só que aquela vareta sumiu E eu ia pôr ela aqui No fim acabou ficando Esse plastiquinho tá aqui Já faz cinco anos ó Eu vou fazer uma tampinha A gente tem um acesso ali Pra gente saber quanto óleo tem no carro A gente pode pegar uma vareta Ó, bateu lá No fundo do kart Vamos ver Deixa eu só tirar o excesso aqui Vamos ver ó A marca do óleo tá Aqui ó Ó, tem tudo isso aqui de óleo lá dentro E o kart é uma bacia É gigantesco Tá vendo ó O kart desse motor é gigantesco Então aqui é aproximadamente Mais ou menos De 15 a 17 litros Mais ou menos Que vai nesse motorzão aí Então de óleo Vai tá sossegado O que que eu vou fazer agora Vou fabricar uma tampinha Pra pôr aqui Pra não entrar água lá dentro E uma tampinha pra pôr aqui Um respiro Porque esse aqui é o compressor de ar E o compressor de ar tá funcionando Ele é original desse motor Eu poderia desativar ele É só arrancar Desparafusava Arrancava Desparafusava a biela ali Eu nunca fiz isso Mas eu acredito Que deve ser coisa simples E fabricar uma tampa E colocar ali Mas por enquanto Vamos deixar ele aqui mesmo Vou fazer só uma tampinha E um respiro Turminha Então eu ajeitei a tampinha A tampinha que vai aqui Então quando a gente quiser ver o óleo É só tirar a tampinha E enfiar uma vareta lá Ela é rosqueada aqui ó Peraí Beleza Não sai mais E aqui do compressor É aquela esengate rápido De mangueira É a mesma rosca Certinho Aqui vai ajudar Não entrar água dentro Pegar uma poça d'água Chuva Alguma coisa né E eu vou fazer ela Vicar virada pra baixo Quer ver ó Ó Fica virado pra baixo A água não sobe né E aqui tem o ar Circulando dentro do compressor Eu não sei se aqui Ah aqui ó O sentido ó Aqui aspira Aqui puxa o ar E aqui sai o ar Do compressor Então ele comprime Se eu colocar um reservatório aqui Eu consigo pressão de ar Com esse pistãozinho aqui Tá bom? Bom então aqui Tá beleza Tá tudo certinho Vamos Ah isso aqui que tá caindo também ó Isso aqui tá caindo tudo a hora Eu vou ver se eu consigo um Um o-ring aqui de borracha Pra travar isso aqui ali Isso aqui é o respiro do motor Deixa eu ver o que que eu consigo aqui Ô turminha O o-ring de borracha Não dá certo aqui Só se for muito fininho Não tem espaço Nem entra ali Então eu fiz o seguinte Eu dei uma engrossadinha Com veda rosca Que ele vai entrar Chique aqui agora ó Vai entrar bem apertado Quer ver? Nossa Não sai mais não Já era Ó Bom Então beleza pura Vamos começar a limpeza Na bichona aí Turminha Agora tá bonitona Eu nem gravei lavando Porque sabe o trabalho Que dá pra lavar uma geringonça dessa Ainda mais que faz um tempão Que não lava Mas agora tá limpinha Quer dizer Pra ela ficar limpa De verdade mesmo Acho que tem que lavar Mostrei bem Mas já tá bom Eu vou O mais importante agora É funcionar né Vamos ver se ela vai funcionar Eu tenho medo de água Não sei se acho que é trauma Não sei o que que é A gente que andou muito de carro velho Com distribuidor Fusca Que lavava o motor do Fusca Não pegava mais É fica com aquilo na cabeça né Mas acho que é só a neurose Acho que vai bater Vai pegar Vamos ver Seja o que Deus quiser Não sei o que Deus quiser Obrigado. Obrigado. Eu não ando com ela, faz muito tempo que eu não ando com ela. Só que é o seguinte, enquanto eu acabo de limpar lá, vocês vão ficar com um recadinho rapidinho aí e daqui a pouco nós já vamos. Turminha, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa pastilha aqui, mostra aqui patrão. Vocês estão vendo essa pastilha aqui? Isso aqui é uma haste de aço normal e isso aqui é uma pastilha de metal duro. Isso aqui é um material muito duro. Quero que vocês prestem atenção nessa pastilha usinando essa haste de aço aqui. Mostra aqui patrão. Essa haste de aço 1045 é um aço muito duro. Presta atenção nessa usinagem aqui ó. Patrão vai focalizar bem de pertinho aqui pra vocês verem o que que acontece. Tchau. 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 eficiente, é acessório de alto desempenho, isso aqui tem muita durabilidade, velocidade na execução, é uma ferramenta quase indestrutível, ela demora muito pra perder o corte, então ela dura muito mais, por causa de ter adição do carboneto de tungstênio tá bom? Vocês vão ver muito aqui ó, nas ferramentas Bosch nessa linha Expert, Carbide Technology vocês vão ver Diamond Technology, Prisma tudo nessa linha, pra saber qual é a linha Expert, é só ver as embalagens embalagem azul, é só procurar a embalagem azul, escrito Expert Bosch, ô turminha outro recadinho muito importante, vocês compraram a ferramenta Bosch essas maravilhas aqui, essa aqui eu adorei quando chegou, viu quando vocês compraram a ferramenta Bosch, tem um aplicativo Biconect que você instala no celular, eu vou deixar o link aqui na descrição instala esse aplicativo no celular registra sua ferramenta Bosch que você vai ganhar mais um ano de garantia tá bom? Então eu vou deixar o link aqui da linha Expert Expert Bosch, o Biconect tá tudo aqui na descrição, tudo que vocês precisar da Bosch tá aqui na descrição e quando vocês precisar de acessório top das galáxias Expert Bosch tchau, tchau e aí Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.